Queridos irmãos, o contexto é o da Santa Ceia, é um ato de profundo amor pelo qual Cristo entrega os seus dons mais preciosos à igreja, e ali naquele contexto Jesus anuncia a traição de Judas e as negações de Pedro. O que nos faz pensar? Jesus, há poucos minutos, estava ajoelhado aos pés de Judas, lavando-os. Também há poucos minutos, lavaram aos pés de Pedro, e com ambos ele tinha uma história, e os chama para ele. Ou seja, o fato de que Deus nos chame não significa que nós vamos perseverar. Muitos abandonaram o caminho da fé. Apesar de terem tido um encontro forte com Cristo. No caso de Judas, ele era o ecônomo dos apóstolos, ele guardava a bolsa, era alguém em quem Jesus confiava. No caso de Pedro, ele era o grande parceiro de Cristo. Era aquele que nosso Senhor chamou para mais perto de si, ele transformou a sua casa na base do seu ministério. Ele entrou na barca de Pedro e encheu-a de peixes. Ele levou Pedro consigo para a transfiguração. para o Horto das Oliveiras, de um modo mais íntimo. Ele deu a ele o primado sobre os demais apóstolos. Ele foi o primeiro dentre os apóstolos que creu. E justamente Pedro, depois de ter recebido tantas graças, continua seguindo Jesus, mas à distância. Nem tão perto para não arriscar-se, nem tão longe para dizer que não seguia. Com aquela atitude própria do morno, do tíbio. E justamente nessa posição perigosa, ele entra em casa de Anás e Caifás. E quando está perto da fogueira, porque o seu amor se tinha esfriado e precisa de um fogo humano, precisa de um calor que não vem de Deus, naquele momento. Uma criada, uma mulher, lhe pergunta, tu eras um dos que estavam com ele. Ele diz, não o conheço. Não o conheço. Ele o nega. depois chega um outro, repete, mais um outro, com juramento. Ele nega, com juramento. Ele chega a empenhar a palavra dele de uma maneira solene. Que baixeza. É algo tão humano, mas, ao mesmo tempo, tão vil. Aquilo de que nós somos capazes de fazer. Ele, minutos antes, tinha sacado da espada e cortado a orelha de Malco para defender Jesus no Horto das Oliveiras. E, minutos depois, é tomado de covardia e o nega. De uma maneira realmente tão baixa. é a atitude humana de quem para sair de uma situação difícil resolve negar. Não. Não conheço. Segundo tradição, Pedro chorava todas as noites. até o fim da sua vida por essas três negações. Mas, quantas vezes nós negamos Cristo? Quando, por exemplo, no nosso trabalho nós não quisemos parecer fanáticos aos olhos dos ímpios. Nas vezes em que, diante da nossa família, nós quisemos parecer simpáticos e por isso cedemos. Quantas vezes nós nos comportamos como se não fôssemos cristãos. Nós dissimulamos a nossa atitude e nós também negamos Cristo. Negamos o heroísmo, negamos a coragem de defender a fé. Mas nós não choramos por isso. O nosso arrependimento é tão fraco, quase inexistente. queridos irmãos, as negações de São Pedro devem nos fazer meditar nas nossas mesmas negações. Que o Senhor nos ajude que nós não sejamos como o homem natural tão baixo, tão mesquinho, que é capaz de fingir que não conhece ao seu Deus para não passar um mal bocado. Negocia, trai de um modo tão vil para sair de uma dificuldade. Pelo contrário, que nós não sigamos Cristo de longe, mas de perto, sofrendo as suas afrontas e passando com ele por todas as dificuldades que tivermos de passar, porque esse é o único modo de verdadeiramente crescermos em santidade. de longe.